Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês meus queridos? Aqui estamos para mais um vídeo, para mais uma troca de conhecimento. Pessoal, é o seguinte, eu acho que vocês acompanharam o meu último vídeo que eu fiz lá na Praça do Comércio, falando do meu regresso à minha querida Lisboa, voltando aqui para a nossa temporada que eu fui para o Brasil, acabei parando, dando stop, que nós estávamos falando de vídeos de como vocês que querem vir para cá, precisamente em Portugal, estava dando várias dicas, fiz alguns vídeos, uma minissérie, quem acompanhou meu canal, quem está no meu canal sabe disso perfeitamente. E hoje, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma convidada especial que fazia algum tempo que eu queria gravar com ela, só que ela estava sempre me jogando para escanteio, mas hoje, graças a Deus, eu consegui trazer ela para cá para gravar comigo, falar um pouco do nosso trabalho, principalmente, presta bem atenção, principalmente para você que quer vir para cá, que quer vir, quer mudar de vida, estar cheio dessa vida aí no Brasil, que pretende vir para a Europa. Tenho minha parceira aqui, que é a minha amiga, que é a doutora Cláudia, que estudou comigo, fizemos faculdade junto. Hoje nós trabalhamos juntos, já faz um tempo que nós trabalhamos juntos, temos um relacionamento de amizade muito boa, graças a Deus. E eu trouxe ela para partear um pouco da experiência dela, que ela também trabalha. Nós trabalhamos com imigração, mas nada melhor também, você já sabe, como eu já falei em alguns vídeos, qual é o trâmite, de algumas dicas de pessoas que querem vir para cá. Agora, ela vai partilhar também um pouco do conhecimento dela, para você que pretende vir para cá, montar sua empresa, vencer, porque nós dois chegamos aqui e vencemos. Ela sofreu para caramba quando chegou aqui, eu também. Você até disse nesse comentário que eu sofri bastante. E estamos aqui, porque viemos com um objetivo. Beleza? Então, você que quer vir para cá, fica até o final desse vídeo, que minha colega aqui vai falar para vocês aqui, vai dar umas dicas, dicas muito importantes. Beleza? Então é isso. Doutora, se apresenta aí para os meus seguidores e quero que você fale para eles, para aquelas pessoas que pretendem vir para cá, o que é que você tem para dizer para eles? Boa tarde, eu sou a Cláudia Bandeira, advogada em Portugal. Eu estou aqui desde 2008. Eu tirei o curso de Direito aqui em Portugal, nós estudamos juntos e temos aqui uma parceria. E a minha dica, o que eu tenho para dizer para vocês é que agora, como as fronteiras abriram, como essa questão do Covid já está amenizada, é um momento importante, caso as pessoas queiram vir para cá, tendo em conta que para turismo, se quiserem vir para turismo, para conhecer, saber como é que é, para ver se realmente gostam, não é? É possível neste momento. Caso contrário, se queira vir para morar, o ideal é pedir um visto, que o meu colega já explicou para vocês quais são os tipos de vistos e que depois, numa nova oportunidade, nós podemos explicar novamente, caso surja interesse, vocês deixam aí nos comentários, se querem que a gente fale sobre esse assunto, sobre esse tema. Também vou deixar aí os meus contatos, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta. E é isso que eu tenho para dizer. Pronto. E aquelas pessoas que ainda estão com dúvida, tem muita pessoa que tem muita vontade de vir para cá, né? Eu recebo mensagem constantemente de pessoas querendo, crujosas, querendo saber como é que é, como é que é a vida aqui. Como eu disse para vocês, assim, nada é fácil, né? É uma decisão que vocês vão tomar, sair da sua zona de conforto e que venha preparado, porque, querendo ou não, embora a gente tenha uma coisa em comum aqui, que é a língua, mas a cultura é totalmente diferente. Então, venha, quando você venha, venha convicto de que vai passar por dificuldade. Mas que no fim, tudo vai dar certo. No final, sempre a vitória é garantida. Como eu e ela já somos, como se diz, nós somos uma prova presente aqui para vocês do que é largar sua família, largar seu país e vir para cá, mas vencemos, né? Nós somos aqui a prova disso. Doutora, eu tenho, assim, alguma Cláudia. Eu chamo ela de Cláudia porque eu tenho essa intimidade com ela porque eu a conheço há 12 anos, tá vendo? Mas para vocês aqui, ela é a doutora Cláudia, tá vendo? É, só algumas pessoas ainda que têm receio. Você pode, assim, parte de alguma coisa, assim, do que eles vão encontrar aqui em Portugal. É, só uma dica. E depois, se vocês quiserem saber mais pormenores, como ela disse, disse bem, deixa comentário, manda mensagem, olha, eu quero mais, eu quero ver essa loira mais aí nos seus vídeos. E ela vai gravar e vamos gravar mais vídeos dando uma dica para vocês. O que você diria para eles, aqueles que estão com receio a doutora? Então, é assim, o ideal, quando a gente faz qualquer tipo de mudança, é planejar, pesquisar, tentar descobrir o máximo de informações, por exemplo, dos lugares que você vai gostar de viver, quais são as vantagens e desvantagens, se tem algum problema naquela região, os preços dos arrendamentos, por exemplo, os tipos de trabalhos mais procurados. Quanto mais pesquisa vocês fizerem sobre o país, mais informações vão ter, não é? Então, a minha dica principal é essa, pesquisar, planejar, se programar tudo bem, que é uma das formas de amenizar as dificuldades. Por exemplo, preparar currículos para depois, se for possível, já vir com um emprego em vista, tentar participar de uma entrevista, são questões, no caso, de quem vai pedir um visto do contrato de trabalho, por exemplo. São essas as dicas que eu posso dar, assim, de momento. De momento, é. E acredito, é como ela está dizendo aqui. E caso vocês quiserem saber mais pormenores, vocês deixem aí a mensagem que a gente vai fazer outros vídeos, que eu já expliquei. Você, quem está no meu canal, sabe disso, tem muitos vídeos explicando, mas muitas pessoas estão sempre perguntando, alguns me perguntam, como é que eu faço para fazer isso, tá, tal? E aí nós vamos fazer aqui, podemos reforçar esses vídeos. E agora vou reforçar com ela aqui, porque nada melhor do que a opinião de dois profissionais, tá bem? Como vocês sabem, o intuito aqui do meu canal é agregar na vida de vocês, é tirar o máximo possível de dúvida de vocês para quando chegar aqui, porque assim, eu sofri pra caramba, eu não quero que vocês façam aquilo que eu passei. Porque na época que eu vim pra cá, o meu YouTube ainda era muito, as informações nas redes sociais eram muito precárias. Hoje não, você tem várias, tem eu aqui, por exemplo, tem ela para te dar essas informações, tá bem? Então eu acho que para que o teu vídeo não ficar tão grande, tão longo, nós vamos aqui nos despedir, tá bem? Mas fica ali a dica, qualquer dúvida, deixa sua mensagem, manda essa mensagem para um colega seu que precisa de saber disso. Lembrando que o sorteio vai ocorrer, ocorrer, a hora que eu bater os inscritos aí que eu estou pedindo, que agora eu e o Thiago, nós diminuímos agora para 15 mil inscritos, tá bem? Nós vamos fazer sortear lá os 4 mil, tá? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso, só para dar informações para vocês e estaremos aqui nos próximos vídeos trazendo mais informações. Deixa aí, dá um despedir dos pessoal aí. E se você quiser que ela aparece mais vezes, deixa um comentário aí também, tá bem? Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, de algum suporte, eu estou disponível, vou deixar aí o meu contato, o meu e-mail, o que vocês necessitarem. Pronto, estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. E é isso. Obrigada e boa tarde. O nome dela é Cláudia Bandeira, o meu nome é Luiz Fico, obrigado por ficar até o final desse vídeo. Muito obrigado. Fui!